Música Ô meu filho, faz meia hora que tu tá aqui nesse canto e não sai do lugar Eu tô aqui por um monte, porque aqui é a nossa roça A senhora quer que eu vá capinar em qual outro lugar? Ó o tanto de mato que tem pra cular rapaz, sei tudo, sei tudo, ó Ah mãe, não dá né pô, capinar lá naquele canto lá que a senhora tá querendo Por modo que o cabo da enxada não é tão longo assim, pra cansar lá Ó o joalinho já volta, eu quero ver se quando eu voltar, tu ainda tá aqui no mesmo canto Ai ai ai, é só que fartava, agora vou ter que mudar de lugar aqui, sair da sombra Fala Zé Opa, ô Guzmão, bom? Zé, este ano você vai fazer a festa de colheita na sua casa? Olha, não vou fazer festa nenhuma não, não quero mais fazer festa aqui pra ninguém Chega, só soba pra mim depois, é eu que tenho que limpar, é eu que tenho que comprar os tranheiros Não, vamos parar, não vou fazer festa pra ninguém não, ah, cê bispa laço Ô Zé, mas não pode passar em branco a comemoração da colheita, homem Não, Naua tio, nunca mais vou fazer festa aqui pra ninguém não, só Da outra vez eu me lasquei bonito, eu falei pra todo mundo que eu ia fazer uma festa E cada um tinha que levar uma coisa, ó, levaram até a minha geladeira Se inscreva no meu canal no Youtube e vamos espalhar alegria E aí